E a receita de hoje é um escondidinho de banana com carne de sol. Pode fazer que vai ser sucesso, então venha já aprender comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Imagina uma combinação perfeita, é o purê de banana da terra com a carne de sol. Fica sensacional. Aqui, gente, eu tenho 7 unidades de banana da terra já picada, tamanho médio a grande, tá bom? Eu vou temperar aqui com sal a gosto, ela já tá picadinha assim, ó, em rodelas. Sal a gosto. Eu coloco aqui o equivalente a uma colher de chá. Quanto mais madura a banana da terra tiver, melhor, tá? Pimenta do reino a gosto. E o suco de um limão. E já vou aquecer uma panela grande. Colocar duas colheres de sopa de manteiga. Com uma cebola pequena, bem picadinha. A gente vai refogar essa cebola na manteiga. A cebola já refogou. Vou colocar agora as bananas. É muito facinho esse purê, gente. Dá uma boa refogada. Aqui, gente, eu coloco a quantidade de água suficiente pra cozinhar. Isso depende muito do tamanho da panela que você tá utilizando. Vamos colocar aqui um pouquinho abaixo. Olha. Isso aqui já é o suficiente pra cozinhar. Pro purê ficar mais firme também. Fogo médio. E tampa entreaberta. Enquanto a nossa banana cozinha pra gente finalizar nosso purê, eu já vou fazer a nossa carne de sol como recheio. Aqui eu tenho um quilo de carne de sol já cozida e desfiada. Aqui no canal eu já gravei o vídeo de como preparar a sua própria carne de sol em casa, tá? É bem fácil o vídeo. Super, super, super fácil mesmo. E eu tenho certeza que é muito melhor do que muitas carnes secas que você compra em supermercado. Então vale a pena você conferir esse vídeo, tá? Pra desfiar, não tem segredo. Você cozinha na panela de pressão durante 20 e 30 minutos. E depois desfia com garfo. É bem facinho. Se você for usar a carne seca, tem que fazer o processo de salga, tá? Ela tem que estar totalmente dessalgada. A vantagem da minha carne de sol, da nossa receita aqui do canal, é que você não precisa dessalgar, tá? Você faz a sua própria carne de sol na geladeira e não precisa ficar dessalgando. Esse processo acaba perdendo muito tempo. Já vou aquecer aqui a minha frigideira. Vou utilizar a minha manteiga de garrafa. Que super combina com carne de sol. Vou colocar aqui aproximadamente duas colheres de sopa. E vou refogar meia cebola roxa cortada em meia lua. Vou adicionar agora dois dentinhos de alho bem picadinho. Gente, o cheiro dessa manteiga de garrafa tá perfeito. Nós preparamos ela pra fazer o baião de dois. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também, que é uma receita top da Galáxia, que vale a pena você conferir aí. Na hora que o alho perfumar, já tá quase, eu já vou adicionar a minha carne de sol. Uma dica muito importante, gente, que eu sempre faço aqui em casa, é sempre ter carne de sol desfiada na geladeira ou no congelador, frango desfiado, carne de panela. Isso no dia a dia faz um adianto danado em qualquer refeição. Já vou finalizar aqui com cebolinha verde picada. Vou dar mais uma mexidinha e vou pré-aquecer meu forno a 200 graus por 10 minutinhos, enquanto a gente finaliza o purê. Gente, já cozinhou por aqui. Deu aproximadamente 10 minutos. Já vou desligar o fogo. E aqui, gente, não tem segredo. Ó, eu só vou dar uma pequena processada com mix. Se você não tiver o mix em casa, você pode bater um pouco rapidamente no liquidificador. Quem gostar de mais rústico, é só processar rapidamente. Quem gostar de mais lisinho, é só bater mais. A montagem do nosso escondidinho é bem simples. Eu vou colocar uma camada bem fina de purê por baixo. Agora eu venho com o recheio de carne de sol. Vou colocar muçarela ralada. Prontinho. Por último, gente, para dar aquela gratinada, eu posso colocar aqui um pouco mais de muçarela ou queijo parmesão. Ou misturar os dois, como eu vou fazer. Prontinho. Agora são somente 20 minutinhos, o suficiente para gratinar a 200 graus no forno. Prontinho. 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 Que delícia! Esse gratinadinho que o queijo dá, gente, fica perfeito. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos para assim o YouTube entregar essa receita para a maior quantidade de pessoas. E não deixe de conferir também as nossas duas receitas de escondidinho que temos aqui. O de abóbora com carne seca e o escondidinho de lentilhas, que fica perfeito também. Tenho que confessar que essa combinação aqui é minha predileta. Olha só o gratinadinho. E eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Hum! O crocantezinho, gente, do queijo. Tchau! 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 Obrigado.